Voltamos com o Cadeia Neles, porque aqui em Cuiabá, mulher chega em casa, flagra marido traindo, ela perde a cabeça e agride a outra com um corte de cabelo e queimaduras. Meu Deus! Ai, Jesus! Antônio Carlos Silva conta essa história. No bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá, foi presa Crise Martins dos Santos, de 44 anos. Ela foi detida por policiais militares do 3º Batalhão Base Jardim Vitória, sobre acusação de lesão corporal, danos e destruição de documento. Conforme relato policial, Crise agrediu Laura Auxiliadora Oliveira Souza, de 39 anos. Vamos falar com Crise e saber dela. O que você tem a dizer sobre essas acusações? Eu nego que eu não fiz isso, não. Eu cheguei em casa, ele mentiu que a gente estava separada, a gente nunca separou. E eu fui para a casa da minha mãe, a cabeça em Pocané, e chegou ontem, achei os dois lá dentro da minha casa. Meus móveis estão todos dentro da minha residência e o outro que a gente nunca separou. Aí eu cheguei e perdi a cabeça e partiu para cima dela. E ele correu. Foi só isso. Quer dizer que vocês ainda continuam convivendo? Nós continuamos na mesma casa, continuamos dormindo na mesma cama. Então nunca separemos. A versão dele é aqui, mas a gente nunca separou. A gente está junto ainda. Não tem nada contra ela. Eu só perdi a cabeça, só porque eu achei ela dentro da minha casa com ele. Então eu perdi a cabeça e parti para cima dela. Eu estou arrependido do que eu fiz. Conforme relato policial, Creise praticou várias lesões no corpo de Laura, como queimaduras por ebolidor elétrico, o popular rabo quente. Além de ter cortado os cabelos de Laura e destruído documentos pessoais, como Carteira Nacional de Habilitação e RG, além da queima de roupas e da bolsa. Creise ainda foi acusada de agredir o marido, Newton Inerido de Oliveira. Com o apoio de Tiago e imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva para o Cadeia Neles. Com o apoio de Tiago e imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva para o Cadeia Neles.